Enigma do Oriente Todas as pessoas que estão interagindo com o canal Eu leio os comentários de todo mundo Todo mundo que pede orações e rezas É atendido, pode acreditar E quero falar para vocês, lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Pessoal, teve uma pessoa que veio nos comentários Aí colocou o seguinte Igor, você lê carta muito bem, sua espiritualidade é linda Mas depois que você começou a trazer esses diabinhos para cá Não estou gostando muito O diabinho que ela se referia a seu Zé Pelintra, Maria Padilha Bom, vamos lá Primeiro lugar, se for diabo é meu Mas quem chama Zé Pelintra, Maria Padilha de diabo São pessoas que... Ignorante, desculpa o fato Porque se você procurar a história e estudar um pouquinho Você vai entender que não são diabos O diabo está dentro de cada pessoa O diabo é a maldade que você faz, a inveja que você tem dos outros O diabo é quando você amplifica o seu lado maléfico, o seu lado ruim Em que todo mundo tem um lado ruim, tá gente? Então, antes de falar ou escrever uma coisa que você não concorda Guarda a sua opinião e fica mais bonita Até porque eu não pedi a opinião sua para nada E nem dependo dela para nada, tá bom? Eu faço o que meus guias querem Se eu quiser fazer uma tiragem só com Maria Padilha e Tranca Rua Eu vou botar... Como eu vou acabar de fazer aqui, licença algum Vou botar o seu Zé, vou botar a Maria Padilha aqui Quem não gostar pode sair do canal, ok? Além de receber uma graça, você tem que simplesmente Agradecer aos seres celestiais, aos guias, a Deus Entendeu? Bom, já desabafei, agora vamos lá O nosso tema de hoje é o que está por vir na minha vida amorosa Vamos ver, pessoal? O que vem na sua vida amorosa? Opção 1, Mãe Oxum Opção 2, Mãinha Sã Para quem já teve relação com essa pessoa Opção 3, Seu José Pilintra Opção 4, Dona Maria Padilha Sim, que eu tanto amo E que vai sempre estar aqui Porque está na minha vida para sempre, tá bom? E olha que eu sou... Ai, meu Deus, vamos lá Faça a sua escolha Não conseguiu fazer essa escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Tá bom, pessoal? Para quem escolheu a poderosa Mamãe Oxum A Deusa do Amor A Deusa dos Rios A Deusa do Ouro Vamos ver como... O que vem na sua vida amorosa, pessoal? Vamos ver Salve a minha mãe Oxum Mentaliza aí, tá? Tem tanta coisa no universo que a gente não domina O que vem na sua vida amorosa nos próximos dias Salve a minha mãe Oxum, tá bom? Mentaliza a sua situação, por favor Vamos ver Lembrando que são para pessoas que nunca tiveram nada, tá, pessoal? E a rouquidão continua Quem quiser deixar o seu nome para as rezas, para as orações Da Mamãe Oxum, fica à vontade Vai no comentário, coloca Coloca o nome das pessoas que você gosta Das pessoas que você tem um carinho, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente Para você que escolheu aqui a opção 1 Da nossa querida Oxum O que está por vir na sua vida amorosa nos próximos dias? Pessoal Aqui eu vejo que você está vibrando Uma energia de acontecimentos Uma energia de realizações Eu vejo sucesso chegando para você Na sua área amorosa Nos próximos dias, tá? Eu vejo transformação Eu vejo você sendo mais vistas Ou mais visto Você mais atrativo ou mais atrativo E vejo que vai acontecer muito rápido, tá? Você vai estar numa energia nova Essa energia de sucesso Duas cartas falam de sucesso Uma do lado da outra, tá, pessoal? Então quer dizer o quê? Você vai ficar mais atrativa Mais atrativo Eu vejo outras pessoas te observando Não te ir desejando, tá? Aqui Você vai ter envolvimento com uma pessoa Cuidado Que essa pessoa pode ser casada Uma pessoa nova Que está chegando no seu caminho E algumas pessoas já até conhecem essa pessoa Essa pessoa pode sim ser casada, tá? Mas vai vir para você E vocês vão ter um tererê aí, tá? Isso é certo Vem uma outra pessoa também, tá? Aqui tem energia de duas pessoas São duas pessoas novas A casada pode não ser nova Pode ser que você já conheça, tá? Está vindo essas duas pessoas Onde você vai ter que escolher Por quê? Uma realmente quer um relacionamento sério com você Essa pessoa está saindo de um De um momento da vida dela Onde ela está terminando Uma situação E vai te conhecer Vai ficar encantado com você, tá? Tem gente aqui Que já até conhece essas pessoas, tá, gente? Mas eu vejo que você vai sim Viver um relacionamento com ela Uma só quer tererê E a outra só quer A outra quer um relacionamento sério com tererê Entendeu? Uma com tererê E a outra sem tererê Mas são duas pessoas Duas situações Que vão realmente acontecer Com muita rapidez Aqui você vai ter que fazer a escolha Como eu te acabei de falar, tá? Você vai se encantar com as duas Com as duas pessoas E você vai ter que fazer uma escolha Eu vejo aqui também Uma energia muito forte, tá? Presta atenção Aonde você vai sim ser feliz Só que você tem que se desapegar do seu passado Para que você possa ser feliz Vem uma pessoa do seu passado Tentar uma reconciliação com você Assim que você firmar o compromisso Com essa pessoa Que também quer tererê Tá entendendo? São três pessoas Uma Pra você ter um relacionamento sério A outra do tererê E essa aqui que é do passado Que é isso, hein? Diz com juro Pode ver que tá tomando banho Que eu mandei, né? Eu mandei banho de canela Pra todo mundo Canela é maravilhoso Ou seja Independente da situação Você vai ter um relacionamento sério, tá? Você vai viver um compromisso com alguém Alguém vai casar com você Alguém vai querer um relacionamento sério com você Ou vai ser a pessoa do passado Que foi aconselhado você esquecer Pra você viver um novo amor Ou se você quiser Fica com alguém no passado Mas tem uma pessoa aqui Magnífica, tá? Que quer te assumir Quer ter um relacionamento sério com você E uma só pro tererê Tá? Você Realmente Energia de tristeza Energia de perda Aquelas energias ruins Que estavam no seu caminho Elas se encerraram, tá? Tem cerca de Uma ou duas semanas Que essa energia já saiu da sua vida Agora a energia do quase Realmente acabou Tudo que você quiser Você vai conseguir Você vai sair daquela energia do quase, tá? Agora Você tem que saber escolher Não vai ser uma coisa tão fácil Pra você escolher Você pode achar agora que será fácil Mas não é Realmente Alshun tá abrindo seus caminhos De uma forma muito forte, tá? Você vai ter oportunidade De olhar na cara da pessoa Que te largou Que saiu da sua vida Você vai ter a oportunidade De olhar na cara dela E decidir o que você quer Olha como a espiritualidade É uma coisa maravilhosa A pessoa te humilhou Te largou Foi embora Bateu a porta E agora volta querendo você Só que agora você tem Duas opções além dessa pessoa E gente Eu acredito plenamente No que está saindo assim Aqui, tá? Porque eu acredito muito Nos meus guias Salve Mamãe Oxum Se você achou Que essa tiragem Não combinou com você Faça uma tiragem Somente com a sua energia Nosso WhatsApp Está aí no vídeo, tá? Jogamos Buzzi Estaroui Também em Baralho Cigano Salve a minha Mamãe Oxum Deusa do amor Deusa do ouro Deusa da riqueza Coloque nos comentários O seu nome Pra Mamãe Oxum Coloque As perguntas Não Coloque os seus propósitos Coloque o que você deseja Faça as suas afirmações Para que sim Elas venham Até você Tá bom? Deixa eu beber um pouquinho De água aqui, gente Vamos lá Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Também Especialidade na área Amorosa Tá bom? Quero mandar alô Pessoal de Portugal Pessoal da França Pessoal da Noruega Participando também Do canal Muita gente Participando do canal Vocês são demais O pessoal também Lá do Paraguai Pessoal do Brasil Inteiro, né pessoal? Eu vou falar do pessoal Do Brasil aqui Que o pessoal Só falta me bater Porque eu não falo Mas eu falo sim, pessoal Quero mandar alô Pessoal do Rio Branco Maceió Macapá Manaus Salvador Fortaleza Brasília Vitória Goiânia São Luís Cuiabá Campo Grande Belo Horizonte Belém João Pessoa Curitiba Recife Teresina Rio de Janeiro Cadê o pessoal de Natal? Porto Alegre Tá aí? Florianópolis Um beijo pra todo mundo E vamos agora Com a nossa querida Mãe Inhansã Gente Essa pra mim é especial É a minha mãe Inhansã É um orixá Que eu amo Que eu Que eu amo De verdade De verdade Eu amo todos Mas tem uns Que mexem demais Comigo E aqui nessa mesa Tem duas Que eu gosto muito Que eu devo Tudo que eu tenho A eles Que é a Dona Maria Padilha E minha mãe Inhansã Entendeu? Me chama de qualquer coisa Mas não chama Meus guias Meus orixás não Porque eu viro Viro o Katias Reparei Minha mãe Inhansã Desde já Eu desejo que todo mundo Que está vendo esse vídeo Consiga todos os seus objetivos Tá gente? Eu emano todas as energias Toda a força que eu tenho Para que você sim Alcança o seu objetivo Quem está com aflição Que a aflição saia Quem está precisando Ter saúde Que tenha E quem quer amor Que tenha o amor Ninguém vive sem amor Reparei Minha mãe Inhansã Opção 2 Vamos ver o que vem Na sua vida amorosa Nos próximos dias Salve minha mãe Inhansã Deixa o seu nome aí Para a corrente da Inhansã Inhansã Muda tudo assim Não está lá de dedo Tá pessoal? A pessoa pode estar lá Do outro lado do mundo Inhansã traz Rápido Como houve no comentário A pessoa falou que tinha Você deve estar até vendo o vídeo Coloca no comentário aí A pessoa falou que não via o ex dela Há um ano Ela disse que eu falei para ela Numa consulta Que no dia dos namorados A pessoa ia aparecer A pessoa apareceu Na frente dela E está quase voltando Só a espiritualidade faz isso Para quem tem fé Né gente? Bom Para quem escolheu a opção 2 A poderosa Inhansã O que vem na sua vida amorosa Nos próximos dias Pessoal Para quem escolheu Essa opção aqui Nos próximos dias Na sua vida amorosa Vem uma movimentação Muito forte Vem vucu vucu Você vai virar os olhinhos Com muita força Eu vejo você Se apaixonando Tá? E você com muito desejo Numa pessoa Que você vai conhecer também Uma pessoa nova Tá? Novidade Na sua vida amorosa Exatamente isso É como se você quisesse Enterrar o passado E parar de ficar Estragando a sua vida Porque a vida passa muito rápido E você decidiu Você decidiu viver E com isso Você Criando possibilidade De ter Alguém nos seus caminhos E eu vejo você Agarrando a oportunidade Tá? Você tendo Uma tarde Ou uma noite quente Com essa pessoa Virando bastantes olhinhos aí Muito bom Aqui eu vejo Uma estabilidade Chegando na sua vida Uma pessoa Que você está conhecendo Ela se dedicando A você Te tratando Com o merecimento Que você realmente Sempre quis A pessoa te tratando Com toda a verdade E fazendo você Ser uma pessoa Completa Tá? Mas Como nada é perfeito Alguém do seu passado Também vai querer Uma reconciliação Com você Né? Gente Por que que toda vez Que você vai se dar bem Vai fazer uma coisa boa Volta Uma pessoa Que já Não te deu valor Porque você Tira aquela energia Pesada De ansiedade Daquela pessoa E você vai viver Essa nova situação Como você Tá? Veja aqui Que Presta atenção A energia Que está na sua vida É a energia De você Realizar seus desejos Como funciona isso Igor? Pessoal Estamos entrando Aqui Num período Onde Onde Quem tiver Positividade Você consegue Ficar mais atrativo Para que o universo Possa conspirar Ao seu favor Então eu vejo Notícias favoráveis Chegando Amor retribuído E você Tendo envolvimento Com uma pessoa Que vai te fazer Muito feliz Você reconhecendo Que essa pessoa É uma pessoa Que te completa E ela Reconhecendo mesmo Por você Mas é a pessoa nova Falo pra você A espiritualidade Te ajudando Você No momento Da sua vida Como eu acabei de falar Muito Muito Atrativa Seu poder de sedução Lá no alto Atrativo Ou atrativo Tá gente? E vejo pessoas Te desejando E a pessoa Que você vai conhecer Com muita química Sexual Vai começar No vucu vucu De virar olhinho Que você vai ficar Encantada Ou encantale Tá? Só que não é só Vucu vucu Vocês vão ter Um relacionamento sério Com alegrias Com sucesso Eu vejo o amor É uma pessoa Muito Mas muito honesta Tá? Vai te tratar Muito bem Vejo que a pessoa Vai fazer planos Com você Para que vocês Possam sim Ter vitórias Eu vejo vocês Fazendo um Tipo de viagem Um passeio E vejo que vocês Vão sentar E vão assumir Um compromisso Com essa pessoa nova É uma pessoa Que tá vindo Realmente Pra trazer Uma estabilidade Que você nunca teve É uma situação Que vai te fazer Muito bem Essa opção Da mãe Tem um recado Aqui Rapidinho Que chegou Que eu tenho que dar Você que é viúva Ou viúvo A espiritualidade Tá falando Pra você Seguir a sua vida Se desapegar Da da pessoa Que fez a passagem Tá? Você não tem culpa Nenhuma de nada Você já tá Perdoada Ou perdoado E aqui a espiritualidade Pede pra você Seguir a sua vida Pra você realmente Vivenciar A felicidade Nessa matéria Que aqui você está Tá? Faça isso Escuta o que a Ansan Está te falando Esse recado Pra quem é Vai entender Não fique lamentando Uma coisa Que já se passou Todo mundo aqui Tem o mesmo destino A única coisa certa Na vida É a morte Pra todo mundo Tá pessoal Esse é o recado Da Mãe Ansan Pra vocês Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso Whatsapp Está aí no vídeo Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Jogamos gusos, tarô E também baralho cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Tá bom? Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo Whatsapp Essa foi a opção Dois da poderosa Mãe Ansan Deixe o seu nome aí Nos comentários Deixe o nome Das pessoas que você gosta Para que você participe Da corrente de oração Da Ansan Tá bom? Quero continuar na lua Falta quem mandar lua Vamos lá? Quero mandar lua agora Pra Porto Alegre Porto Velho Boa Vista Florianópolis São Paulo Aracaju Palmas Pessoal do Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia Roraima E Tocantins Gente, eu sou louco Para ir no Pará Pará Manaus Amazonas Eita, Lilê Quero muito Vamos para a opção Número 3 Dele Do senhor José Pilintra Salve a força Do seu Zé Você que escolheu A opção do seu Zé Aqui Lembrando que se falar De amor São para pessoas Que nunca tiveram Um relacionamento Com essa pessoa Tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão pelos outros vídeos Da minha foto Eu mostrei a foto Porque senão Vocês não vão saber Quem eu sou Então Logo, logo Vou começar a aparecer Nos vídeos Eu estou só estudando O estúdio aí Com cenário legal Entendeu? Aceitamos currículos Para noivados Vamos lá, pessoal Salve o seu José Pilintra O que está por vir Na sua vida amorosa Para quem escolheu A opção 3 Seu José Pilintra Salve a força De todos os guias Salve a força Da espiritualidade Que nesse exato momento Você possa conseguir Todos os seus objetivos Tá, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Tá? 3, 6, 7 Mais uma 8 Para você que escolheu A opção do seu José Pilintra Vamos ver aqui Como eu faço Para ficar bonitinho Pronto Olha que delícia Então Para você que escolheu A opção do seu José Pilintra A opção número 3 Tá? Deixa eu fazer Meu triângulozinho Bom Para você que escolheu Essa opção aqui Número 3 Seu José Pilintra Você vai iniciar sim Um relacionamento Na sua vida Tá? Eu vejo aqui Que você já está Conhecendo a pessoa E vejo aqui Que você vai Se envolver tanto Com essa pessoa Por quê? Essa pessoa tem Todas as qualidades Que você sempre quis Numa pessoa É uma pessoa É uma pessoa Que ela chega Com uma atração física Você vai sentir Uma atração física Tão forte Um poder de sedução Tão forte Você vai ficar Encantado Encantado Com essa pessoa De cara De cara Essa pessoa Vai te chamar Atenção Entendeu? Eu vejo aqui Que você Vai sim Se apaixonar Por essa pessoa E vai ser Correspondida Eu vejo que essa pessoa Vai te corresponder Eu vejo aqui Que essa pessoa Ela vai Ela vai chegar Com encanto E vai logo Tomar uma decisão Tá? Essa pessoa Vai te seduzir Vai te conquistar Vocês vão se envolver De uma maneira mágica E vejo aqui Que você E essa pessoa Vão sim Vão sim Formar Uma família Vão sim Ter um compromisso sério Porque o objetivo Dessa pessoa É o mesmo Que você tem De ter felicidade De ter êxito E de ter um compromisso No relacionamento Essa pessoa Passou por muitas adversidades O caminho dela Não estava legal Ela necessita De uma mudança E você representa Para ela A grande mudança Ela vibra Essa paixão O início Dessa paixão Muito quente Com muito desejo Muita atração física Eu vejo aqui Muitas oportunidades De vocês estarem juntos Fazendo amor Se deliciando E aproveitando a vida juntos Tá? Isso é para quem Não conhece a pessoa Para quem já está Conhecendo uma pessoa É uma amizade Que essa amizade Vai virar amor Porque essa pessoa Já está envolvida Com você Realmente Ela já pensa Em tomar posição Nesse relacionamento Tem muito sentimento Mas ela não fala Para você Porém Ela entende Que vai ser feliz Ao seu lado E só depende Dela para isso E ela vai buscar Essa estabilidade Para trazer a mudança Para se entregar A você Porque Você realmente Conquistou o coração Dessa pessoa Ela só fica Sem jeito Em algumas situações Porque não sabe Como agir com você Mas eu vejo aqui Que a energia De relacionamento É muito grande E sim Essa pessoa Que você está Conhecendo Você Vão ter Um relacionamento Sério Tá? A pessoa Está sendo Honesta Com você E vai sim Te assumir Esse é o canal Enigma do Oriente Esse é o senhor José Pilintra Deixe o seu nome Na corrente De orações Deixe o nome Das pessoas Que você gosta Peça com fé Que o senhor Zé traz para você O que você Tanto deseja Bom Esse é o canal Enigma do Oriente E agora Para quem escolheu A opção 4 Da Dona Maria Padilha Vamos ver O que está por vir Na sua vida amorosa Lembrando a vocês Que é uma tiragem Com várias energias Portanto Se não combinar Com a sua Faça uma consulta Com a sua única energia Nosso whatsapp Está aí no vídeo Mas é o 2199 703 7548 Tá bom? Jogamos busos Tarô e baralho cigano E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Também Em especialidade Na área amorosa Opção 4 Dona Maria Padilha O que está por vir Na sua vida amorosa Mentaliza aí Lembrando que é Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Tá bom? Salve Dona Maria Padilha Vamos ver aqui O que está por vir Na sua vida amorosa Eita Salve Maria Padilha Luz do meu caminhar Vamos lá Para você que escolheu A opção 4 Da poderosa Dona Maria Padilha O que está por vir Na sua vida amorosa Bom pessoal O que está por vir Na vida amorosa De quem escolheu A opção número 4 Nada mais E nada menos Do que O amor Exatamente Você já está Apaixonado por alguém Você conhece uma pessoa E você já está encantada Ou encantado por alguém Essa pessoa vai trazer Sim uma transformação Na sua vida Vocês vão iniciar Um relacionamento Eu vejo muito desejo Eu vejo uma movimentação Muito forte Eu vejo a paixão no ar Você entende Que essa pessoa É um presente de Deus Para a sua vida Tá? Veja aqui Que você vai ser Vai ter novidade Referente a essa pessoa Essa pessoa vai sim Se entregar para você No momento ela está parada Está buscando Entender tudo o que está acontecendo Mas ela vai se entregar a você Porque no final das contas Vocês vão ter Um começo De um relacionamento Vocês vão ter A oportunidade De vivenciar Alegria juntos Vocês vão ter A oportunidade De receber a declaração Dessa pessoa Essa pessoa vem Se declarar para você Falando o que quer você Que gosta de você E pontinho 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 Isso vai fazer para você Vai te trazer Uma energia maravilhosa A espiritualidade Está valendo muito Muito ao seu favor E uma grande transformação Na sua área amorosa Acontecendo Você achando Que não seria feliz Você vai ser feliz Sim O melhor O melhor vai acontecer Para você Eu vejo momentos favoráveis Ao lado dessa pessoa Você está no caminho certo Para alcançar Os seus objetivos Com essa pessoa Você vai colher amor Porque você é uma pessoa amável E você vai assumir Um compromisso sério Com essa pessoa Com muita estabilidade Com muita segurança Pode ficar segura Ou seguro É um relacionamento Onde vale a pena Você ser Você ter Na sua vida Porque vai te trazer Uma amoria muito grande Eu vejo aqui Vocês construindo Uma família Assim juntos Total possibilidade Para que isso aconteça E essa pessoa Vem para realizar O seu sonho De viver junto com ela E vice-versa Vocês escolheram Um motim 4 Sempre tiveram O sonho De ter um relacionamento Sério E isso Realmente Vai acontecer O momento Está bem propício Para que você Consiga Vivenciar Esse relacionamento Sério E vai valer Muito a pena Para você Vivenciar Esse relacionamento Vai ser um relacionamento Que vai fazer Total diferença Na sua vida Vejo aqui Você ir Se encantando Você ouvindo A sua voz Da intuição E você se permitindo Viver essa paixão Uma paixão Que significa Que é um novo amor Na sua vida É um novo amor Que vai florescer A sua vida Ao lado dela Eu vejo Harmonia E essa pessoa Vem para mostrar Para você A capacidade Que você tem De fazer uma pessoa Feliz E de ser feliz Salve Dona Maria Padilha Ou seja Não é ilusão Da sua parte Você vai ser feliz Com essa pessoa Tá E eu tenho Que te falar O seguinte Dona Maria Padilha Pediu para tirar Mais uma carta Aqui para vocês Eu vou tirar Salve Dona Maria Padilha O que eu falo Manda faz Dona Maria Padilha Falando para você Que essa pessoa Veio No seu caminho Para te trazer Uma transformação Para quem pode engravidar Vai ser a mulher Vai ser o pai Do seu filho Ou a mãe Do seu filho Você vai ter Um filho com essa pessoa Quem pode engravidar Logicamente Quem não pode engravidar Essa pessoa Vai trazer uma mudança Na sua vida Que você nunca imaginou Que você fosse viver Tá bom Viva Dona Maria Padilha Compartilha esse vídeo Esse é o canal Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva Gratidão a vocês Enigma do Oriente Ande a suaboat E aí É o outro E aí E aí